Como nós vimos nos vídeos anteriores, a camada de enlace está intimamente ligada com o que a gente chama de camada física, que consiste basicamente em como que a gente vai transmitir fisicamente essa informação de uma ponta a outra, por meio de um sinal. Então, nesse vídeo a gente vai discutir o conceito de capacidade, o que determina qual é a máxima taxa de transferência que um enlace vai ter, e como que a gente consegue chegar perto dessa capacidade máxima. E a gente vai estudar o problema dos relógios. Então, duas entidades que estão se comunicando não podem ter exatamente a mesma frequência de relógio. Isso é uma limitação fundamental aí, né? A gente pode fazer osciladores em uma determinada frequência e eles nunca vão ter exatamente a mesma frequência. Vão ter pequenas variações, por exemplo, de uma parte por milhão. Como que eles podem se comunicar mesmo tendo relógios que estão levemente fora de sincronia? Então, primeiro eu vou dar uma olhada em algumas tecnologias de transmissão. Essa aqui talvez seja a mais próxima do nosso dia a dia. Isso aqui são cabos categoria 5, que são bastante usados com Ethernet, de 100 MB ou de 1 GB que a gente tem nas nossas máquinas. Mas como que o sinal elétrico montado dentro desse cabo, né? Como que ele é construído dentro desse cabo, produzido? Bom, a gente tem lá o nosso quadro, produzido pela camada de enlace, né? Que vai ter preâmbulo, indicador de início de quadro, MAC de destino de origem, etc. Tem os dados e tem o CRC no final. No caso, não está representado aqui, mas ele existe. Se a gente pegar um trecho desses dados, por exemplo, em determinado ponto desse quadro, a gente vai ter um byte que vai representar parte do endereço de destino. Só um exemplo arbitrário, né? Isso aqui, representado como bits, tem esse valor, representado na base binária. A ideia é a gente colocar um nível lógico alto quando a gente quiser o bit 1 e colocar um nível lógico baixo quando a gente quiser o bit 0. A gente consegue simplesmente produzir o sinal a partir aqui do número em base binária e colocar no fio. Então, na prática, a gente tem alguns outros problemas que a gente vai estudar mais pra frente. E um desses problemas é o problema do clock. Uma das formas de resolver é com codificação de Manchester, que vai estar explicado mais pra frente no vídeo. Mas ela consiste basicamente em, em vez de a gente transmitir 1, a gente transmite 0, 1. Em vez de a gente transmitir 0, a gente transmite 1, 0. Então, a gente substitui cada um desses bits aqui por 2 bits. Essa é a solução que a primeira versão do Ethernet, né? O Ethernet de 10 megabits por segundo, utilizava. A gente vai ver também a solução que é utilizada por versões mais recentes do Ethernet, mais pra frente. Então, isso aqui dá origem a esse sinal que é produzido. No entanto, esse é o sinal teórico. Na prática, ele não é tão bonitinho. Não é quadradinho. Se a gente for observar no osciloscópio, a gente tem esse sinal aqui todo distorcido. Mas ele é suficiente para que o receptor consiga interpretar o que está sendo transmitido. Então, se a gente olhar aqui, uma captura de um trecho arbitrário de uma transmissão Ethernet de 10 mega em um osciloscópio, a gente consegue recuperar a sequência de bits que estava sendo transmitida. Aqui ele colocou a escala do osciloscópio para 100 nanosegundos. Se a gente pegar 1 dividido por 10 mega, a gente vai ter 100 nanosegundos. Porque isso aqui é Ethernet de 10 megabits por segundo. Por isso que a gente calcula esse tempo, que é o tempo para transmitir um bit. Aqui a gente tem as transições entre aqueles pares de bits centralizadas no meio dessa escala de tempo. Então, a gente consegue verificar. Como 1, 0 era utilizado para codificar 1, 0. Então, se tiver uma transição que está caindo, a tensão significa que é 1, 0 lá no quadro. E como 0, 1 era utilizado para codificar o valor 1, se a gente tiver uma transição aqui que está subindo, é porque é o valor 1. Então, a gente consegue recuperar, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Se a gente verificar isso em decimal, vale 212. Mas o que determina a velocidade com a qual a gente consegue transmitir? Uma coisa aqui que fica bem óbvia dessa imagem é que a gente não consegue fazer essa transição de maneira instantânea. A partir do momento que a gente está com um nível lógico alto e a gente quer passar para o nível lógico baixo, a gente tem que esperar um certo tempo. Por que isso acontece? O circuito elétrico real tem capacitância. Então, é como se a gente estivesse com o capacitor carregado e a gente precisa descarregar. Por que isso acontece? A gente coloca capacitores nos nossos equipamentos ou nos nossos cabos? Não. As capacitâncias aparecem. Isso é inevitável de sistemas elétricos. O próprio cabo de rede acaba funcionando com o capacitor. Então, a gente tenta reduzir essas capacitâncias, que a gente às vezes chama de capacitâncias parasitas, mas a gente nunca consegue se livrar delas. Por isso a gente tem uma limitação aí do quão rápido a gente consegue fazer as transições de sinal. Como a gente não consegue fazer a transição muito rápido, isso acaba afetando a velocidade com a qual a gente consegue transmitir dados. Existem alternativas mais rápidas? Existem. Então, quando a gente utiliza fibra ótica, a gente ainda vai ter um sistema elétrico que vai estar aqui dentro do transmissor e um outro sistema elétrico dentro do receptor. Esses sistemas elétricos ainda vão estar sujeitos a todos os problemas dos sistemas elétricos. Capacitâncias em lutâncias parasitas, etc. No entanto, a gente se livra desses problemas no meio do caminho, porque o nosso cabo vai conduzir luz e não eletricidade. E as fibras podem ser extremamente finas. Elas não têm problema de precisarem carregar corrente elétrica, que aí você precisa ter uma espessora mínima, etc. Elas conseguem ser bem mais grossas do que... bem mais finas do que um fio de eletricidade. A gente consegue colocar várias delas dentro de um cabo. Uma outra vantagem é que os dispositivos elétricos evoluíram bastante. Hoje a gente contém lasers comerciais que podem ser ligados e desligados a uma taxa acima de 100 GHz. Claro, a gente tem que lembrar também aqui que o diodo na outra ponta tem que ser capaz de ler o sinal a essa taxa. E claro que isso não é barato. Conforme a gente precisa de equipamentos de mais precisão, a gente paga mais caro. Diodos com essa velocidade são bastante caros. Mas aqui dentro da fibra, no meio do caminho, tudo funciona maravilhosamente. A fibra é um material relativamente barato. E a luz não escapa dela por causa do fenômeno da reflexão total. Então a gente tem uma diferença de índices de refração aqui dentro e fora da fibra. Por causa do ângulo com que a luz bate, acontece aqui a reflexão total em vez da refração. Então a gente tem banda mais alta. Os lasers podem ser ligados e desligados muito rápido. O sinal permanece o mesmo por uma distância muito longa. Então tem pouca dispersão. A dispersão ainda existe, mas ela é muito pouca. Comparado, por exemplo, com o problema que a gente teria com o sinal elétrico. Muitos sinais de diferentes cores podem ser enviados por uma mesma fibra simultaneamente. A gente chama isso de WDM, que é multiplexação por divisão de comprimento de onda. Perda de sinal é muito baixa. Isso aqui é uma perda típica de 0,3 decibéis por quilômetro. Isso aqui é como a gente interpreta os decibéis. Então isso aqui significa que perde 7% por quilômetro. E a gente tem imunidade e interferência eletromagnética. A gente coloca uma capa opaca, que significa isso, que não deixa passar luz. E daí isso torna difícil com que entre luz no cabo. E o fenômeno da reflexão total faz com que seja difícil que a gente consiga detectar sinal fora do cabo. A gente reduz as percas de sinal. A gente tem placas de rede que tem diodo e foto diodo direto nela. Muito raro, tá? Geralmente o que se faz é que a placa de rede é um sistema totalmente elétrico. E ela tem um slot. O formato de slot mais utilizado é o SFP. Tem essa cara aqui dessa foto. A gente coloca um módulo dentro dele. Tem um conector elétrico. E aqui tem conectores para a gente encaixar a fibra. Logo na saída do laser e na entrada do fotodiodo. Então a gente coloca duas fibras. Uma para transmitir e uma para receber. Existem sistemas também que usam uma única fibra, mas eles são usados mais para conexões residenciais. Por exemplo, se vocês assinarem vivo fibra ou um outro provedor de fibra, vocês muito provavelmente vão ter um cabo só de fibra. Ele vai ser ligado ao mesmo cabo, vai ser oticamente ligado ao laser e ao fotodiodo. E a gente vai ter uma situação parecida com o Ethernet de cabo coaxial, só que uma tecnologia muito mais rápida, baseada em luz e não em sinais elétricos. As fibras são bastante usadas para comunicações que precisam ser muito rápidas ou por distâncias muito longas devido a essas vantagens dela. Bom, o que determina a máxima taxa de transmissão de um cabo, de uma fibra, de um enlace sem fio, etc? O que acontece se a gente colocar os bits mais e mais perto? Então a gente viu que no caso de alguma tecnologia que use sinal elétrico, a gente tem limitação por causa das capacitâncias, a gente não consegue variar o sinal tão rápido. No caso de tecnologias baseadas em luz, a limitação não é tanta, a gente consegue variar bem rápido. A gente precisa de lasers bem rápidos e fotodiodos bastante precisos. Tem essa limitação e claro, vai chegar uma hora que a gente não consegue desligar e ligar a luz tão rápido, porque a gente vai chegar em uma frequência que é próxima da frequência da própria luz, né? Mas isso daí vai demorar. A frequência da luz é bastante alta. Então esse limite físico geralmente acontece antes. Mas a gente tem essa limitação aí e eventualmente a gente não consegue colocar os bits tão juntos quanto a gente gostaria. Então como que a gente consegue aumentar a quantidade de informação transmitida por segundo sem precisar colocar os bits mais próximos, né? Transmitir uma quantidade maior desses sinais aí, fazer a transição tão rápido quanto a gente gostaria. Então que outros fatores limitam o número de bits por segundo que a gente pode transmitir? Então se a gente não consegue aumentar a taxa, né? A frequência com que a gente varia o sinal, a gente pode apelar, por exemplo, para a gente mudar a amplitude. Então em vez da gente usar o sinal ligado e desligado, a gente pode usar o sinal em três níveis ou em quatro níveis. Com isso a gente aumenta a quantidade de informação que a gente transmite por vezes, né? Então em vez de transmitir um único bit, a gente pode transmitir dois bits e para isso a gente usa quatro níveis de tensão ou quatro níveis de intensidade de luz. Com isso a gente fica sujeito ao ruído, porque se o ruído que tem no nosso sistema for da mesma ordem da separação entre esses diferentes níveis de tensão ou níveis de intensidade de luz, vai ser difícil a gente detectar uma transição que foi realmente causada pelo transmissor, distinguir isso de uma transição causada pelo ruído. Existem outros fatores além da banda, né? Que está relacionado com a velocidade com a qual a gente consegue fazer as transições e do ruído que está relacionado com a distância entre os diferentes níveis de tensão ou de intensidade de luz que a gente consegue usar. E daí esse problema foi estudado pelo Claude Chanon, que basicamente era um gênio e tem alguns slides que o pessoal colocou aqui só para mostrar que o cara era um gênio. Ele fez uma tese de mestrado que propunha nada menos do que o uso da álgebra booleana para projetar circuitos digitais, que basicamente é a base de tudo que a gente usa hoje para projetar chips. E um pouquinho mais tarde, ele basicamente criou a teoria matemática da comunicação, que levou a todo um campo que é conhecido como teoria da informação. E só mais uma demonstração da genialidade do Chanon, ele projetou essa máquina acrobata aqui. Vamos para um nível mais avançado. Então, dentro da teoria da informação, o Chanon chegou em uma fórmula aqui, que a gente chama de capacidade de Chanon, que define qual que é a maior taxa com a qual a gente consegue transmitir em um canal, seja fio, fibra ou ar, livre de erros. É claro, a gente poderia transmitir extremamente rápido em qualquer canal, só que não conseguir receber nada. Então, essa fórmula dele define qual que é o máximo teórico que a gente consegue transmitir e conseguir corrigir na outra ponta. Então, a capacidade que a gente tem em bits por segundo, por exemplo, é igual a banda em hertz do nosso canal, vezes o logaritmo base 2 de 1 mais a amplitude do sinal dividido pela amplitude do ruído. Então, em outras palavras, depende só da banda e da relação sinal-ruído. Isso gerou todo um campo. É comum a gente ver disciplinas inteiras de curso só sobre teoria da informação. Mas, o estudo do Chanon mostrou qual que era o máximo teórico que a gente consegue alcançar, mas ele não mostrou como. Então, até hoje, a gente tem muita pesquisa e muitos engenheiros em cima do problema de como chegar o mais próximo possível desse limite teórico usando diferentes tecnologias de transmissão. Vamos olhar para o básico desse problema, de como a gente consegue lidar com o ruído para a gente ficar um pouco mais imune ao ruído e conseguir recuperar o sinal. Então, isso aqui é a cara de um sinal analógico. A gente chama de amplitude a distância do pico dele com relação ao nível zero. A gente chama de comprimento de onda a taxa de repetição desse sinal aqui. A frequência é 1 dividido pelo comprimento de onda. O que a gente chama de banda é o tamanho da faixa dentro da qual a gente permite variar essa frequência definida aqui por esse comprimento de onda. Então, de repente, se a gente pode variar essa frequência... Se é permitido que a gente varie essa frequência de zero até 10 MHz na nossa banda de 10 MHz. Se a gente está falando de um sinal de rádio, geralmente a gente não vai poder centrar essa faixa de frequências em torno do zero. A gente vai ter que colocar em torno de uma frequência que a gente é autorizado a usar. Tem alocações aí das bandas de rádio que são controladas pelos órgãos reguladores. Por exemplo, a Anatel no Brasil, o FCC nos Estados Unidos. E se a gente está falando de Wi-Fi, por exemplo, é uma banda de 2,4 GHz mais um tanquinho lá em MHz. E a gente vai centrar a nossa transmissão em volta disso e a banda vai ser o quanto que a gente consegue usar para frente e para trás dessa frequência central. E a fase determina qual que é a localização do pico dentro do comprimento de onda. Uma forma simples de construir o sinal é aquela forma que a gente já viu lá do Ethernet. ele liga e desliga, né? Então, ele deixa desligado para representar um zero e deixa ligado para representar um um. A gente não precisa necessariamente na hora que deixa ligado deixar ele constante. A gente pode deixar ele oscilando. Isso, às vezes, é interessante para a gente conseguir determinar melhor aí qual a banda e qual a frequência que a gente está usando. Então, a gente usa uma única frequência e duas amplitudes. Ou ela está zerada ou ela está ligada. Mas, existem outras formas da gente enviar. Existe, por exemplo, o FSK, Frequência Shift-Kin, no qual a gente usa mais de um valor de frequência. A gente pode usar, por exemplo, dois valores diferentes de frequência, frequências levemente separadas entre si. Em vez da gente simplesmente ligar e desligar a transmissão, a gente fica alternando. O zero a gente transmite com a frequência mais baixa, por exemplo, e um com a frequência mais alta. Existe o Amplitude Shift-Kin, que seria uma generalização do On-Off King, que em vez da gente simplesmente desligar e ligar, a gente pode usar diferentes níveis de amplitude. Não só zero e um. A gente poderia ou usar uma amplitude baixinha em uma amplitude mais alta ou até mais níveis de amplitude. E existe o Phase Shift-Kin, no qual a gente fica variando a fase do sinal. Então, para uma mesma frequência, a amplitude varia a fase. A vantagem desse mecanismo é que a gente não tem variação na potência de transmissão e nem no comprimento de onda na frequência. A gente fica transmitindo uma frequência fixa. Mas o que é a fase final? A gente... Se a gente plotar aqui um cosseno oscilando a uma certa frequência, a gente vai ter esse gráfico aqui. Se a gente plotar um seno, a gente vê que ele não começa no 1, ele começa no 0. É como se ele estivesse deslocado aqui um pouquinho para frente. E se a gente plotar um menos cosseno, é como se ele estivesse deslocado mais ainda para frente, como se estivesse começando desse ponto aqui. A gente tem a mesma frequência, a mesma amplitude e fases diferentes. E a gente pode expressar todos esses valores aqui, quer dizer, todas essas funções, como um cosseno de πt igual a essa aqui. Só que aqui dentro a gente soma ou subtrai um valor. Então, aqui menos 90 graus, aqui menos 180 graus e é justamente esse valor que a gente chama de fase. Existe um diagrama que é bastante usado para a gente explicar como que funciona uma modulação, uma forma de converter sinal digital em sinal analógico, que é chamada diagrama de constelação. Ele tem esse formato aqui e daí o ângulo aqui com relação a esse eixo horizontal diz para a gente qual que é a fase que a gente está trabalhando. então, aqui se a gente falar que a gente vai transmitir o zero com esse ponto e o um com esse ponto, significa que a gente quer transmitir o zero com a fase de menos π ou menos 180 graus e a gente quer transmitir o um com a fase aqui de zero graus. E a distância da origem até o ponto diz para a gente qual amplitude que a gente vai usar. Então, para uma mesma frequência, qual que é a constelação em que amplitude faz e que eu devo selecionar? Então, aqui a gente tem alguns exemplos de diferentes mecanismos de diferentes formas de modulação. Então, tem o on-off-king que a gente ou deixa silêncio que seria um ponto na origem e a gente está transmitindo amplitude zero que é a mesma coisa que não transmitir e o outro valor binário a gente transmitiria a uma certa amplitude fixa e a gente não tem como definir fase aqui. poderia colocar nesse eixo poderia colocar em qualquer outro ponto aqui sobre um círculo que daria na mesma. No ASK é basicamente a mesma coisa só que a gente não é obrigado a ficar em silêncio. A gente poderia colocar uma amplitude um pouquinho baixa para o zero e o 1 lá na amplitude mais alta. e no que a gente chama de BPSK que é Phase Shift King esse PSK e esse B é de Binary porque é binário só tem dois níveis. A gente colocaria aqui sinais com a mesma amplitude então veja aqui que a amplitude varia nesses dois casos nessas duas modulações aqui a amplitude é a mesma só que a gente coloca fases diferentes aqui é zero e aqui é menos 180. Qual que é a vantagem? A vantagem é que nesse caso os dois pontos no diagrama de constelação estão bem mais separados do que nesses outros dois casos. Quando a gente introduz o ruído no sinal o ruído se espalha igualmente nos dois eixos então ele formaria uma nuvem aqui em volta desse ponto e uma nuvem em volta desse ponto. com o ruído somado. Então quanto mais distante a gente consegue colocar esses dois pontos no diagrama de constelação melhor. E é bem fácil perceber que para uma mesma amplitude de transmissão o modelo a modulação que me dá a maior distância entre os dois pontos dessas três é o BPSK. então aqui eu teria uma distância apenas da amplitude aqui um pouco menos do que a amplitude e aqui eu tenho duas vezes amplitude. Se a gente quiser colocar mais pontos nesse diagrama então isso aqui é um exemplo do QPSK aqui a gente tem quatro pontos no diagrama cada ponto desses a gente chama de símbolo então o símbolo é a unidade mínima de transmissão em um sistema modulado com base em um diagrama de constelação e cada símbolo pode transmitir mais de um bit então se a gente pensar nesse aqui por exemplo como a gente tem quatro símbolos diferentes cada um pode codificar dois bits de uma vez só e a gente atribui um valor de dois bits para cada um desses pontos qual que é a amplitude e qual que é a fase de cada um desses símbolos? então aqui a gente vê que é interessante que a amplitude é a mesma para todos eles mas muda a fase a gente tem fases aí espaçadas de 90 graus uma da outra a gente precisa variar só a fase? não esse formalismo aqui de diagrama de constelação permite a gente representar modulações que além de variar a fase variam a amplitude também então aqui a gente tem o que a gente chama de 16QAM 16QAM significa que a gente tem 16 símbolos diferentes 16 pontos no diagrama de constelação logo a gente consegue rotular cada um deles com 4 bits diferentes né então a gente consegue transmitir 4 bits de uma vez só transmitindo um símbolo desses então aqui a gente tem 16 símbolos a gente tem diversas variações de amplitude né a gente tem esses 4 aqui estão a uma certa amplitude esses aqui estão a outra amplitude e esses da ponta tem uma amplitude bem parecida com essa mas levemente diferente quantas variações de fase bom a gente tem essa fase aqui essa fase aqui essa fase aqui né então aqui a gente tem 3 fases nesse quadrante e nos outros quadrantes a gente também vai ter 3 fases então o total a gente vai ter 12 fases diferentes então vamos ver como que funciona uma transmissão na prática suponha que a gente quer transmitir essa sequência de bits como a gente está usando 16 símbolos a gente precisa dividir em grupos de 4 para que cada grupo de 4 bits represente um símbolo diferente aí o que a gente vai fazer opa animação não funciona aqui então para cada um desses conjuntos de 4 bits a gente vai achar aqui no diagrama o símbolo correspondente e vai medir a amplitude e a fase com a qual precisa ser feita a transmissão daí a gente deixa a gente produz aquele cosseno com essa fase com essa amplitude deixa ele oscelar por um tempinho na nossa linha de transmissão então alguns exemplos de padrões e qual modulação que eles usam o Ethernet usa ligar e desligar então ele representa um 0 como sinal desligado e um como sinal ligado é claro que a gente viu que tem a tal da codificação de Manchester a gente vai ver que padrões mais novos tem outros tipos de codificação então não é diretamente o sinal que a gente quer transmitir a gente primeiro faz uma codificação mas no final essa codificação vai levar uma outra sequência de bits que é modulada dessa forma a gente simplesmente desliga e liga o sinal e aí a gente tem algumas tecnologias aqui sem fio a gente vê que elas usam modulações mais sofisticadas então o bluetooth usando fsk e a gente tem aqui o wi-fi usando dependendo da taxa de transmissão que a gente quiser obter e que for possível obter dado as condições do ambiente a gente vai usar uma modulação diferente então o wi-fi ele se alta de justa padrão 802.11 é o wi-fi e da mesma forma os padrões de celular o LTE o que a gente conhece como 4G e o 5G que está aí para começar eles também usam essas modulações com vários símbolos e tentam se adaptar dependendo das condições do ambiente já tecnologias baseadas em cabo usam uma quantidade ainda maior de símbolos porque elas estão sujeitas a menos ruído então elas conseguem aproveitar melhor os recursos físicos disponíveis quando elas usam uma grande quantidade de símbolos e aí e aí